Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe e hoje eu venho trazer um vídeo com uma proposta um pouco diferente do conteúdo normal do canal. Bom, nós hoje estamos em dia 23 de setembro de 2020 e está se aproximando o Natal e é comum a galera fazer umas comprinhas, importações, contando com o 13º e tal por causa da época do Natal. E os mais precavidos fazem a compra antes, né? Para poder chegar. O pessoal sabe aí que para chegar a encomenda da China, com sorte, são aí dois meses na média, né? Às vezes leva três. Quando está com muita sorte, em um mês chega. Mas o padrão é dois meses. Então agora é a hora aí de fazer suas compras. E eu estou a aproveitar aqui o gancho, né? Que meu irmão e meu primo se juntaram para fazer a compra de alguns itens, né? Até para... na intenção de revender, né? E sentir o mercado, ver se... Ver se esses itens são bem vistos, né? Então eu aproveitei, né? Já que eu fiquei incumbido de fazer essas compras para eles. De compartilhar isso com vocês para poder tirar algumas dúvidas na hora de comprar. Para poder esclarecer algumas questões para você fazer uma compra segura. Aqui no caso, a compra vai ser feita no AliExpress. Enfim, vamos dividir aqui a tela. E a gente vai conversando e eu vou fazendo. Bom, os itens são esses aqui. Eu já separei, tá? Drone. Gimmer. É um Gimmer Wi-Fi para assistente virtual, né? Casa inteligente. Um Lending Pad. Um projetor. E aqui é tudo relógio. Smartwatch. Beleza? Bom, e tem esse item aqui. Que eu já tinha comprado antes de iniciar o vídeo. Que aí foi onde me deu a ideia de fazer o vídeo. Que é esse drone aqui. Foi comprado nessa configuração aqui. Cadê? Duas baterias e bolsa de transporte. R$891. Aí foi selecionado o frete. AliExpress Standard Shipping. Já vou aproveitar esse gancho aqui para falar o seguinte. Sempre que for comprar no AliExpress, né? Selecione, de preferência, o AliExpress Standard Shipping. Nunca selecione aqueles fretes mais rápidos. Eu acho que aqui tem. Quer ver? Não. Vamos ver se algum desses tem. Que é esse aqui, ó. FedEx. Ou DHL. Aqui, obviamente, você não selecionaria porque o frete está absurdo. Mas, às vezes, o preço está bacana desse DHL, principalmente. Mas, DHL, 95% das vezes é taxado, tá? Você pode comprar um produto de R$100. Você vai ser taxado nem que seja nos R$15 dos correios. Você vai pagar. Está diferente do AliExpress Standard Shipping que você está lá concorrendo. Pode ser que você seja taxado. Pode ser que não. Está lá no bolo, né? Esse aqui não. Esse aqui vai passar por uma malha fina e você vai ser taxado. Ele chega muito mais rápido. Esse aqui geralmente chega em questão de dias. Mas, a taxação é certa, né? Bom. Então, foi comprado esse drone aqui nessa configuração. Também nunca escolha... Evite escolher o Seller Shipped Method. Que aí é o vendedor que vai enviar pela forma que ele achar melhor, né? Com um rastreio que ele vai fornecer. Não é rastreado, né? Detalhe, não é rastreado. Mas, um tipo de envio que ele vai determinar lá. Ele vai escolher. E você não tem a garantia do AliExpress de entrega. Você até tem... Esse aqui, ó. Receba até dia 28 do 12 e eu tenho seu reembolso completo. Mas, a tratativa da plataforma é diferente quando você escolhe o frete deles. Então, mesmo que seja mais caro, escolha o AliExpress Standard Shipping. Que é esse aqui que seria uma diferença de 20 reais. Eu já comprei esse drone. Indo aqui em detalhes da compra. Você vê aqui, ó. AliExpress Standard Shipping. Tá? Aí, ele tem 5 dias para postar o produto. Se ele não postar aí 5 dias, a compra é cancelada e o dinheiro é devolvido. No caso, é estornado no cartão. E pode chegar em até 42 dias. Tempo estimado de entrega, 42 dias. Beleza? Então, tá aqui o valor final. Ficou um pouco mais caro. Porque foi parcelado. Então, tem uns jurinhos, mínimo. Uma coisa que eu queria compartilhar com vocês é justamente isso também. Olha aqui só. O valor. 891 do produto. Mas se você for aqui em Saiba Mais. Se você for parcelar em 12 vezes, você vai pagar 21 reais de juros. Você vai pagar 12 de 76,07. Se você quiser parcelar em 6, você vai pagar 100 juros. 6 de 148,58. Então, o AliExpress tem essa vantagem sobre a Banggood. Eu gosto muito da Banggood como plataforma de importação, mas é bom para quem vai comprar à vista. Seja no cartão, seja no boleto. É muito bom para você comprar à vista. Outra coisa que é muito interessante observar é isso aqui. Esse produto tem retorno livre. 15 dias para retorno livre. Aqui já é bem claro. Comprou, mas não gostou, devolva dentro de 15 dias. E se você devolver dentro de 15 dias, quem paga o envio a eles. Você não gasta nem para devolver. Você só devolve e tem seu dinheiro reembolsado da sua compra total. Beleza? Aproveitando aqui esse link do drone. Inclusive, eu vou deixar esses links todos na descrição. Se você olhar aqui um dos pontos interessantes que você deve observar na hora de comprar, é isso aqui. Marca top. Avaliações positivas. 95,4. O ideal era que aqui tivesse um 98, 99%. Mas 95,4 é aceitável. Então, assim, é uma loja extremamente conceituada. Ela vende tanto que ela é uma marca top. E ela oferece retorno livre. Essa proteção ao consumidor de 90 dias, garantia de reembolso, todas as produtos têm. Mas isso aqui, retorno livre, nem todos os produtos te oferecem. Beleza? Então, é bom observar essas coisas. E, óbvio, se tiver avaliação do produto, melhor ainda. Esse produto aqui, olha, tem 264 avaliações. Já foram pedidos 582 drones desse. E tem 264 avaliações. Eu vou aqui em avaliação, ó. Bastante avaliação positiva. O pessoal falando muito bem. Tem até fotos tiradas com o drone, ó. O pessoal elogiando bastante que é um drone de qualidade. E é um bom preço, né? Então, assim, essa aqui é uma compra praticamente 100% garantida. De que o produto vai vir. Mas esse aqui eu já comprei. Vou fechar ele aqui. E agora o que vai ser comprado é esse aqui. Esses itens aqui. Esse drone. Esse drone bem mais barato. Você vê que aqui também tem proteção do consumidor. Normal. Isso aí todos os produtos têm. Mas também tem um retorno livre. Então, esse aqui é um produto que se não gostar. Não for do agrado. Não vier do jeito que agradou. É só devolver que é gratuito. Esse aqui tem o frete grátis pelo AliExpress Standard Chip. Então, não precisa mexer em nada. É só dar ok. E escolher aqui o produto. Aqui é um, como eu disse, é um dimmer. Funciona com Amazon. E é assistente da Google. E ele também, AliExpress Standard Chip. Marca top. Esse aqui é um item diferenciado aí na questão da compra. Porque esse é um item muito barato. Vai ser um landing pad que custa aí 30 reais. A avaliação do vendedor não é marca top. Se você clicar aqui com o botão direito e abrir. Você vê que é uma loja recente. Vem aqui em avaliação. Você vê que é uma loja. Que nos últimos seis meses. Olha só quantas vendas fizeram. Ou seja, ao longo de seis meses ele só vendeu 68 produtos. Então, é pouco. É muito pouco. Mas aqui, os poucos que ele vendeu ele tem uma boa avaliação. Certo? A avaliação dele está em... Aqui, 95.8. E é um landing pad. É uma peça de nylon. Então, assim, não é uma coisa que você tem muito a perder. Então, aqui nesse caso, nesse único caso, não vale a pena pagar 40 reais de frete no AliExpress Standard Shipping. Vale mais a pena de você botar aqui no... Deixa o vendedor enviar e receba até o dia 30 do 12. Se não chegar, o AliExpress reembolsa. R$ 1,23. Pô, uma diferença aí de 39 reais. Para mais de 39 reais. Então, é melhor ficar nesse R$ 1,23 mesmo de frete e deixar o vendedor enviar. Só que, para ter consciência aqui, não vai ter rastreio. O produto vai ser enviado e você só vai saber quando chegar. Só assim. Esse aqui é um projetor. Marca top também. Vai ser o preto. Vindo da China. E o aplugue, que é o plugue americano. Que é o nosso... Vai ser a mesma coisa que o nosso padrão. Via AliExpress Standard Shipping. Ok aqui. Aqui vai ser o preto. Também. AliExpress Standard Shipping. R$ 116. Aqui também vai ser o preto. AliExpress Standard Shipping. R$ 4,92. Aqui também. Expedição gratuita. Esse aqui é um smartwatch da Belisof. Que ele dá oxigenação. Dá temperatura corporal. Dá um monte de coisa. Um monte de informação aí. Beleza? Esse aqui também. O SG3. Vai ser o preto. Esse aqui tem um custo de R$ 23,00 de frete. Mas vai ser dessa forma aqui. E esse aqui é o famoso aí. Hilo LS05 Solar. Que é o feito aí em parceria com a Xiaomi. Dessa empresa com a Xiaomi. Também. AliExpress Standard Shipping. Com R$ 10,00 de frete. E o preço R$ 198,00. Lembrando que está todos os links aí na descrição. Eu vou procurar deixar os links também da Banggood. Para você que prefere comprar à vista. Às vezes lá está com preço legal. Ou está o mesmo preço. Eu acho que quando está o mesmo preço. E para você não vai fazer diferença cartão à vista. Eu acho que é melhor comprar na Banggood. Eu acho mais seguro. Eu acho mais tranquilo. Não que isso aqui não seja. A gente está seguindo todos os parâmetros de segurança. Por isso que é importante. Toda vez que eu deixo um link aí na descrição. Não é somente para fazer propaganda. Ganhar dinheiro. Etc. E tal. É um link seguro. É um link onde eu averiguei. Onde eu fui lá e fiz uma vasculhada. Porque se por exemplo. Se a gente pega aqui esse relógio aqui. Hilo LS05. A gente abre uma nova aba aqui do Agilexpress. E busca ele. Olha só quantos anúncios aparecem. E cada um deles é um vendedor diferente. E só aqui embaixo. Sete páginas. Sete páginas com a mesma quantidade de anúncios. Cada uma delas. Aí como é que você vai saber qual comprar? Aqui. Vou clicar nesse aqui. Ah, eu gostei desse aqui. Vou comprar esse aqui. Mas você vê que não é o mesmo relógio. Não é o Hilo LS05. A gente procurou pelo Hilo. Apareceu outra coisa. Aí tem que você dar uma olhada em vendedor. Olha só esse aqui. 90% de avaliação positiva. Está vendo? Ele é um vendedor que não tem muitas avaliações. As avaliações dele não são tão positivas assim. Ao contrário desse aqui. A marca top. 97,4 avaliações positivas. 4.700 seguidores. São pessoas que já compraram com eles. Gostaram. E estão seguindo a loja porque comprariam de novo. Então assim. Todas essas informações tem que pesar. Olha. 730 avaliações do produto. Olha só quanto a gente já comprou. E deu nota alta. Então é um vendedor que me dá. Muitas garantias. De que eu vou receber meu produto inteiro. Intacto. E que se eu tiver algum problema. Eu vou conseguir resolver. Né. Então assim. Por isso que é muito importante. Vocês. Se forem comprar o produto. Já decidiu comprar. Compra no link que está na descrição. Porque o preço é o mesmo. Né. E. Para vocês não mudar nada. E. Vocês tem essa segurança. É óbvio. Você está. Eu estou gravando o vídeo hoje. Dia 23 do 9. Aí você vai me comprar isso aqui. Sei lá. Dia 10 do 11. De 2020. Ou 2021. Sei lá. O vídeo fica aí no ar. O dólar está variando. Os preços vão mudando. Você pode encontrar mais barato ou mais caro. Mas não foi porque o link foi gerado. É porque as coisas mudam. Então. Isso aqui tudo flutua. De acordo com o dólar. Beleza. É. Fazendo um parêntese aqui. Eu já disse. Né. Não sei se eu já disse. Mas. O link do microfone está aí na descrição. Tá. O. 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 determinado cartão e assim eu vou indo para o próximo, beleza? Então vamos lá, esse aqui vai ser um cartão adicionei o carrinho, esse vai ser no mesmo cartão que aquele, adicionei o carrinho, conferindo aqui esse aqui também, todos os relógios no mesmo cartão para a mesma pessoa esse aqui também está certinho, é isso aí mesmo aqui está dando R$ 755 de relógio, beleza? Então aqui agora a gente vai para comprar nessa parte aqui que está embaçada, vocês vão selecionar o endereço de vocês, aí se você não tiver nenhum endereço cadastrado vai aparecer aqui a opção de cadastrar o endereço, bota o seu endereço completo com ponto de referência e tal, aqui nós vamos ver editar as informações do cartão que vai ser no cartão específico aí deles, aí eu vou digitar aqui as informações do cartão, aí o valor foi para R$ 773, sobeu R$ 20,00 R$ 20,00 de juros em parcelando aí R$ 750,00 em 12 vezes tendo feito isso, eu confirmo aqui as informações se estão corretas, né? dos produtos, vejo quantidade, se está tudo tendo o frete, principalmente, Aliexpress Standard Chip, envio e tal, valor, quantidade 1, Aliexpress também, Aliexpress, Aliexpress, quantidade 1 tendo feito isso, está selecionado os produtos, é só fazer o pedido aí vai ser consultado o cartão e pronto, pagamento está realizado, o produto já foi comprado, beleza? é isso galera, tendo feito as compras e os pagamentos, só vim aqui em meus pedidos está aqui, ó, cada quadradinho desse é um item que foi pedido está aqui, ó, aguardando envio, beleza? aí vai ser enviado e quando for enviado, né, e chegar obviamente eu vou fazer o vídeo aí para vocês, mostrando beleza? Bom, foi mais ou menos esse o vídeo eu queria aproveitar aí o ensejo de estar comprando esses itens aí para o pessoal e poder compartilhar essa experiência com vocês eu espero que vocês tenham gostado, vai sair review aí desse drone, né, óbvio já que o pessoal comprou, vou aproveitar para fazer pelo menos um review aí ver se os drones são bons, esses dois drones, né, o mais caro e o menorzinho, o mais baratinho e desses itens, o smartwatch quando chegar aí, vamos fazer o unboxing junto e compartilhar com a galera aí a experiência valeu? espero que vocês tenham gostado até a próxima, fui!